que é muito questionável quando fala da hidroxicloroquina, azitromicina e vermentina, se eram remédios que não precisavam nem de receita nas farmácias e vendidos há mais de 50 anos. E somente agora passou a ser um problema a gerar ataque cardíaco, sempre gerou, mas numa medida bem baixa, mas isso eu vi de vários médicos. O meu questionamento dentro disso é porque alguns médicos ou uma boa parte dos médicos defendem e querem ter a liberdade de receitar o tratamento precoce e outra parte dos médicos condenam plenamente dizendo que isso não tem efeito nenhum e que é charlatanismo. Então, eu queria assim, dentro da medicina, eu sei que é difícil um conceito comum, geral, até porque cada um vai para a sua especialidade, porque acredita que na sua especialidade ele tem um melhoramento, um rendimento melhor, mas isso é questionável, porque um grupo expressivo de médicos brasileiros são favoráveis ao tratamento precoce, tem números, comprovam, que estão trabalhando dentro dos hospitais, utilizando, mas não em casos graves, mas em início de sintomas, deixar claro isso. E também, quando o ministro se posiciona contrário, se posiciona contra toda a categoria médica de que são favoráveis. Eu acho que é uma posição muito desconfortável perante os seus parceiros de carreira. Quem está nos vendo, nos ouvindo, e aí eu vou pedir cautela, o senador Marcos Duval falou que toma uma medicação e disse nacionalmente qual é a medicação. Eu recomendo quem está ouvindo, se for tomar qualquer medicação, por favor, procure um profissional médico para não vá pegar a corda, porque quando a gente fala isso, viu, Marcos, como você é referência, às vezes as pessoas podem utilizar sem saber, é um cada um... Presidente, só complementando a tua fala, eu deixei claro que eu fui receitado por um médico... Pois é, eu vi, por isso que eu estou aqui fazendo isso. Como eu vi, que vossa excelência... Importante reforçar. É, porque quando a gente fala uma medicação dessa, alguém pode ouvir e vai tomar. Então, ele colocou muito claro que foi receitado, então, por isso que ele está tomando. Senador, paz. Senador, não, 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 não. Senador, em relação à primeira pergunta, eu não sei lhe dizer por que os médicos prescrevem, já que existe hoje dentro das instituições de referência mundial, um consenso em relação aos medicamentos. eu não posso falar por eles, mas é, mas até seria, eu colocaria como inadequada ou errada essa prescrição. outra coisa que o senhor colocou em relação a... por que, talvez, não sei, não sei se eu estiver falando a pergunta errada, o senhor me corrige, mas por que não fazer alguma coisa? primeiro, porque se a coisa não funciona e pode ter risco, não tem sentido fazer, porque você coloca risco sem agregar benefício. em relação aos médicos, eu tenho muito respeito pela classe médica, eu tenho um respeito muito grande, porque eu conheço profissionais de altíssima qualidade, mas o meu maior compromisso é com a sociedade, não é com os médicos. a sociedade, não é com os médicos.